A sacada de hoje é sobre você listar os seus ativos. Olá, eu sou o Miguel Cavalcante do Beef Points do Agrotalento e estou aqui nessa série de vídeos compartilhando sacadas, dicas, aprendizados do Agrotalento para você se tornar um profissional melhor, uma pessoa melhor, para você se tornar você mesmo na sua melhor versão. E a sacada de hoje é sobre você listar os seus ativos. Como assim, Miguel? Você pensa num projeto, numa ideia, numa meta que você tem e uma maneira muito importante de você colocar isso para funcionar é você pegar um papel e caneta e, se possível, um caderno para você ter organizado isso e você começar a listar por escrito. Como assim listar? Anotar todos os seus ativos, todas as habilidades, todas as coisas que você tem que te colocam para frente, que te ajudam a alcançar esse projeto. Então, você vai colocar aí qual é o conhecimento que você tem daquele assunto, quais são os contatos, as pessoas que você conhece, qual é a sua reputação, qual é a sua credibilidade, quais são os amigos que você pode acionar para pedir ajuda sobre esse determinado assunto. Se você tem algum dinheiro, algum capital que você pode investir nesse projeto, também listar, colocar por escrito possíveis parceiros, possíveis apoios, possíveis caminhos. E aí, o que vai te surpreender, isso já aconteceu comigo, já, quando eu fiz isso para projetos desafiadores, é quando você olha a lista que você escreveu, a lista de ativos, de coisas que você já tem, você vai ficar surpreso porque você tem muito mais do que você imaginava, você tem muito mais ferramentas ou coisas à sua mão que já estão com você, né? Não só coisas físicas, mas também habilidade, conhecimento, relacionamento e até o seu nome, que vai te ajudar a realizar esse tipo de projeto. E quando você olhar essa lista, você vai ficar grato, fique grato, exercice a gratidão de você ter conseguido, de você ter tudo isso já à sua mão. E aí você pode pensar no que falta, de você começar a colocar no papel também o que falta, o que você precisa ter e como você pode obter essas coisas. Muitas vezes, o que falta, você vai conseguir com parceiros, com amigos, com indicações, de uma forma relativamente fácil. Um outro exercício também, é você pensar em como você pode executar aquele projeto, aquela ideia, aquela meta, sem as coisas que faltam. Como que você faz para operar num mundo de restrições, né? Existe a restrição e mesmo assim você acha um caminho, você acha uma outra forma de fazer aquilo. E quando você cria essa mentalidade, essa cabeça, essa maneira de pensar de que você vai conseguir arrumar um jeito de fazer, mesmo que não tenha todas as coisas que você acredita que são necessárias, você encontra um caminho alternativo e você usa esses ativos que você já tem. Você usa essa lista de habilidades e de pontos fortes ao seu favor. Então, o que eu coloco aqui para você é isso, né? Olhe para os ativos que você tem, documente, porque o exercício de pegar a caneta e escrever, vão surgir coisas que você não tinha pensado ainda. Vai surgir ideias, vai surgir ativos reais que você tem, que você não tinha se lembrado ainda, né? E aí, quando você tiver isso, né? Entra em ação, né? Coloca em prática, coloca pra, coloca, bota pra fazer o que você tem pra fazer. Bom, essa é a minha sacada de hoje. A gente compartilha uma série, são dezenas e dezenas de sacadas para você se tornar um profissional melhor, uma pessoa melhor, para você que trabalha no agro, para você que trabalha na pecuária. Então, você pode assinar o nosso canal no YouTube, curtir nossa página, nossa fanpage no Facebook, né? Nossa página no Facebook. e, principalmente, se cadastrar em agrotalento.com.br. E lá você vai, ao cadastrar seu e-mail, você vai receber materiais, conteúdos, sacadas exclusivas, que a gente só compartilha por e-mail. Enquanto isso, quero desejar que você, cada dia que passa, trabalhe para se tornar você mesmo na sua melhor versão. Um abraço e até o próximo vídeo.